Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a corda bomba que eu amei de andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Eu desejo não colocar mais o seu nome Mas de cada três palavras vou me interessar Com você é o seu... Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a corda bomba que eu amei de andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem